Muita gente me pergunta se é possível gravar um curso online sem aparecer. É possível sim, desde que você possa ensinar o seu conteúdo gravando a tela do seu computador. E aqui eu vou te mostrar três softwares que eu utilizo, que eu gosto muito de trabalhar. Pra você que não me conhece, eu sou Carolina Barros, eu sou jornalista, sou marqueteira digital, youtuber. E esse aqui é o lugar pra você se empoderar e mandar sua grande mensagem pro mundo por meio dos vídeos nas redes sociais. Mas como eu sei que esse vídeo aqui vai valer muito a pena pra você, já dá seu like, se inscreve aqui se você não é inscrito ou inscrita. O primeiro deles é o Zoom e eu vou mostrar pra você aqui na tela como faz. Você vai aqui no aplicativozinho dele, vai em New Meeting e a princípio você vai aparecer aqui, como eu tô aparecendo agora. Vai em Join with Computer Audio pra ir conectar com o seu áudio, que você vai usar um fone de ouvido ou um microfone mesmo, como eu tô fazendo aqui. Aí você vai clicar em Record. Vai começar a gravar, certo? Você vai em Share Screen e vai nesse Screen, vai em Share. Aí você já vai estar compartilhando sua tela. Se você não quiser aparecer aqui nesse lugarzinho, você minimiza. Desce aqui pro lugarzinho onde fica melhor pra não atrapalhar a sua aula. E pronto, pode dar aula aqui, pode pegar seus slides, pode gravar a sua tela e você não vai estar aparecendo. Quando você terminar de dar a sua aula, você vai aqui em Stop Share e você vai simplesmente acabar a reunião. End Meeting for All. Vai começar a converter a reunião e quando terminar, vai criar uma pastinha na sua área de trabalho. Aí você vai aqui, ó, que é esse vídeo aqui. Lembrando que o Zoom é só um software de videoconferência. A gente usa aqui pra gravar videoaulas meio que como uma gambiarra, entre aspas. Portanto, não tem como você cortar os erros. Você vai ter que usar um outro software de edição pra cortar eventuais erros que você tenha tido na hora de dar a sua videoaula. O segundo é o Filmora da Wondershare. E aí, uma vez que você baixou o Filmora, você vai no iconezinho dele. Vai abrir o programa. Vai abrir essa telinha aqui. Você vai em Novo Projeto. Vai em Gravar. Gravar Tela do PC. E vai aparecer essa telinha aqui, tá vendo? Aí você vai clicar em Configurações. E aqui você só vai observar se o seu microfone está modulando, tá vendo? Modulando. Isso significa que está modulando. Aparecendo isso aqui. Essa frequênciazinha aqui. O alto-falante não pode estar aqui. Tem que estar assim. Aqui você pode mudar onde vai ser gravado. E essa captura de tela. A contagem regressiva. Tudo isso. Não precisa mexer em nada que geralmente vem já tudo certinho. Se você quiser aparecer junto, você pode ir aqui. Em Gravar a transmissão da câmera. Não vai aparecer, porque eu já estou usando um outro software de gravação de tela. Então, não vai aparecer a minha imagem. Aí eu vou tirar. Como você também não quer aparecer, pode deixar. Sem aparecer a gravação da transmissão da câmera. Para começar a gravação, você vai nessa bolinha aqui. 3, 2, 1. E pronto. Já está gravando. Para acabar a gravação, basta ir em F9. Aí quando terminar de capturar, vai estar aqui. É só fechar o programa. Não salvar. E aí o seu vídeo vai estar aqui, na sua área de trabalho. Está vendo? E por fim, mas não menos importante. O Active Presenter. Que eu amo. Que foi o primeiro que eu descobri na vida. Para fazer um novo projeto de captura de tela sem você aparecer aqui no Active Presenter. Você vai em Record Screen as Video. Como o Filmora, você também pode customizar o lugar onde você quer gravar. Então, você pode gravar só um pedaço da tela. O quanto você quiser. Eu gosto de gravar a Full Screen, que depois eu mexo na parte de edição. No áudio, a gente tem que ver se está ok, tá? A câmera a gente pode colocar para funcionar, como também não. Se eu quiser que a câmera apareça, eu vou aqui na minha camerazinha. Eu estou aqui, está vendo? Mas, no seu caso, você não quer. Então, a gente vai só clicar em cima dela, está vendo? Pá. Não estou mais. O áudio é importante você ver se está modulando. E se tiver, a gente já começa aqui no Rec. 3, 2, 1. Também tem contagem regressiva. E pronto, já está gravando. Para terminar de gravar, você vai aqui embaixo. Você tem que só procurar o íconezinho do Active. Vou em cima dele. E vou em Stop Recording. Quando eu termino de gravar aqui no Active Presenter, ele também vem para essa zona aqui, para essa área, para eu poder editar o meu vídeo, tá vendo? Ele está bem aqui numa timeline. Você vai aqui em Export. Você pode fazer em vários formatos, tá vendo? Mas o que eu sempre aconselho é vídeo. Aqui eu mexo só na pasta onde eu quero que salve. Então, eu quero na área de trabalho. Coloco aula 1 módulo 3, por exemplo. Dou o Save. Ok. E agora vai processar a minha aula. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se foi, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Dá o seu like e se inscreve aqui. E se você não é inscrito ou inscrita, continua a maratonar o canal da Carolina Barros, da Fazedora de Vídeos, porque tem muito mais sobre vídeo marketing para você. Um beijo, sucesso nos seus projetos e te vejo nos próximos vídeos.